E muito tem se falado sobre o teto de gastos. Os primeiros dias de trabalho da equipe de transição foram dedicados em grande parte à meta de viabilizar a manutenção do Programa Auxílio Brasil em R$ 600, além de outros gastos sociais como o aumento real do salário mínimo, sem descumprir o limite de gastos públicos e as promessas de campanha, que são os maiores desafios para o novo governo. Proposto em 2016 pelo então presidente Michel Temer, quando a área econômica era chefiada por Henrique Mireles e em vigor desde 2017, o teto de gastos impõe um limite no valor que o governo federal pode gastar a cada ano. Por essa regra, o crescimento da maior parte das despesas públicas fica limitado à inflação registrada em 12 meses, até junho do ano anterior. O teto de gastos inclui também os chamados restos a pagar de orçamentos de anos anteriores. A norma engloba as despesas da União, incluindo os poderes executivo, legislativo e judiciário, além de Ministério Público da União e Defensoria Pública. Quando o teto de gastos foi criado, a equipe econômica justificou a medida como uma forma de controlar o rumo das finanças do governo. O Brasil passou a acumular déficits primários sucessivos, ou seja, gastava mais do que arrecadava, excluindo juros e viu a dívida crescer. Em 2015, por conta da piora nas contas públicas, o país perdeu o grau de investimento, uma espécie de selo de bom pagador, e que assegurava a confiança dos investidores internacionais na economia brasileira. O teto de gastos surgiu para controlar o crescimento da dívida e dar previsibilidade sobre as contas públicas, permitindo uma segurança aos investidores que querem aplicar o seu dinheiro no país. Já na criação do teto, no entanto, havia exceções, como nos casos de transferências constitucionais aos estados, municípios e Distrito Federal, e nas complementações ao Fundeb, Fundo Voltado para Educação Básica. Contas públicas sob controle permitem que a taxa básica de juros da economia, a Selic, seja mais baixa, já que o governo é visto como bom pagador. Com os juros menores, é possível investir mais economia, gerando mais crescimento e empregos. Sem uma âncora fiscal clara em períodos de discussão de mudanças no teto fiscal, a economia brasileira já enfrentou períodos de incerteza, com desvalorização do dólar em relação ao real. O governo eleito quer que o Congresso aprove uma exclusão permanente das verbas do atual Auxílio Brasil do teto de gastos. A tendência seria garantir, por meio da aprovação da PEC da transição, que o furo do teto possa vigorar nos quatro anos de mandato do PT. Hoje, o orçamento prevê R$ 105 bilhões para o pagamento do Auxílio no próximo ano, o que permitirá o pagamento de R$ 405 mensais aos beneficiários do Auxílio Brasil. Um levantamento publicado em reportagem da BBC apontou que o governo Bolsonaro gastou R$ 794,9 bilhões fora do teto, entre 2019 e 2022, com autorizações dadas pelo Congresso e manobras com o adiamento do pagamento de precatórios. A mudança colocaria esses valores para fora do teto, liberando esses recursos para outros gastos. O teto de gastos também engloba as despesas em saúde e educação, mas alterou os pisos, os valores mínimos a serem aplicados nessas áreas. Até então, essas despesas estavam atreladas à receita do governo. Se a arrecadação subisse, os gastos mínimos em saúde e educação também deveriam necessariamente ser maiores. Com a mudança, os valores mínimos nessas áreas passaram a ser corrigidos pela variação da inflação do ano anterior, e não mais pela receita. Na ocasião, o governo argumentou que o Congresso Nacional poderia aumentar os valores, mas que, em contrapartida, outras despesas deveriam ser canceladas. E aí